Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Doença de Sumaria. Cantora precisará passar por cirurgia delicada. Boato foi divulgado por site acostumado a divulgar faca e neus. Cantora Sumaria, da dupla sertaneja com Simone, foi diagnosticada nesta terça-feira, 17, com tuberculose ganglionar. Segundo infectologistas ouvidos pelo G1, essa forma da doença não é contagiosa e tem baixa chance de morte. Ela estava internada desde o dia 12 de abril no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sumaria teve alta nesta terça, mas vai continuar o tratamento em casa, sob observação médica. Tipo menos frequente. De acordo com o infectologista Eduardo Martins, do Instituto Brasileira para Investigação da Tuberculose, essa versão ganglionar é apenas uma apresentação mais rara da infecção. É o mesmo bacilo da tuberculose pulmonar. A pulmonar é apenas o tipo mais frequente de apresentação da tuberculose, com 85% dos casos. De uma forma geral, é uma bactéria que o dá em todos os órgãos, pulmão, coração, pleura e também nos gânglios. É mentira. Cantora Sumaria não precisa de cirurgia contra a tuberculose que fique bem claro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.